e como escrever em cima da linha e não sair que nem uma montanha russa vamos lá escreve em ordem assim na linha em cima no teto da linha vá fazendo isso e treinando depois faça linhas em cima da linha e agora vá fazendo esses exercícios aqui vai treinando bem você também pode usar letra cursiva porém é mais difícil eu acho sem garrancho letra bonitinha tá e pronto treina treina treinará espero que tenham gostado uai seu app de vídeos curtos